Então, acabei de chegar aqui na casa de Joselita e Vanda. E assim, é com tristeza e ao mesmo tempo feliz, porque se for bom pra vocês, pra mim está ótimo, Joselita. Porque você está muito bonita, viu? Obrigada. E você também. Foi os alhos de Serrinha que me fez ver. Que coisa boa. As boas amizades que cultivamos aqui. Muito. Tudo foi muito bom pra mim. Na realidade, assim, elas vieram morar aqui. Foram quantos meses daqui? Uns quatro, né? Quatro meses. Em Serrinha da Prata. Tinha o objetivo de ficar mais tempo, mas não deu pra ficar, então elas vão morar onde agora? Em Lagoa dos Gatos, onde eu tenho minha família lá, né? Que é perto da Brata. Ah, é, os descendentes de pai e mãe, tá? Tem lá o funeral dos meus avós, meus tios. Então, eu quero estar próxima, né? Pelo menos agora, dessa terceira geração, que são minhas primas, né? E eles me acolheram muito bem também lá, sabe? Então, deixa eu perguntar assim, que eu acho importante, porque tem tantos inscritos que dizem que querem morar aqui em Serrinha da Prata. E eu acredito que eles estão curiosos pra saber o motivo pelo qual vocês estão saindo de Serrinha da Prata e o que vocês acharam daqui. Olha, Ana, sinceramente, eu vim aqui no estado de depressivo muito forte, sabe? E aqui é um lugar, assim, bom pra meditação, é um lugar bem acolhedor, as vizinhanças são maravilhosas, mas pra viver mesmo não é bom. Então, infelizmente, eu tenho que dizer o que é certo, né? A realidade. A realidade. Aqui, a gente não tem um atendimento médico que a gente possa passar mal e hoje ser atendida. Não. Tem que ser transferido pra outra cidade. E a ambulância não tem primeiros socorros, sabe? É tudo muito difícil, muito difícil. Por conta da estrada também dificultou muito. As estradas são péssimas, assim, hoje, né? Mas tá melhorando, estão fazendo as melhorias já. E pra quem tem carro, consegue ir a todo lugar. Ir pra Iati, ir pra Saloá. Agora, quem não tem condução, dependendo do transporte daqui, é difícil, porque tem só um horário que sai de manhã e volta meio-dia. Quer dizer, se você quer passar um dia na cidade, fazer compras, se divertir, não tem como, porque não tem outro transporte pra voltar. No meu caso, não tem, porque eu não ando de moto. Quem anda de moto, tem moto, táxi pra trazer, entendeu? Mas pra mim, infelizmente, não deu certo. E, Fanta, o que achou estranha da prata? Não, eu gostei demais, amei muitas amigas, demais, demais a conta. Mas é o mesmo problema que ela tinha. Mas por mim. Fiquei passando uma gripe muito forte, muito forte. E se não fosse um mercadinho ali pra dar uns remédios pra nós, eu não aguentava, não. Mas Deus é muito grande e maravilhoso, eu consegui levantar. Então, é onde a gente tá indo, mas aqui é ótimo, pra tudo, menos o que a minha irmã disse. Deixamos muitos amigos aqui, muitas famílias, que vão nos acolher sempre que a gente quiser passar aqui, né? Tem a Ana Lúcia também, que me convidou, que seremos muito bem recebidas lá. Você, né? A Ana será muito bem-vinda. Você, que tem a sua casa de portas abertas pra gente também. E minha amiga Luzia, que é a mãe do Van. Nossa, é uma irmã pra mim, sabe? Já choramos muito hoje, a despedida tá triste. Mas a gente vai tá sempre aqui. É a verdade, né? É o que a gente faz do coração. E o nosso contato, o WhatsApp, vai ser diário, todo dia, né? E é isso aí. Infelizmente, chegou a nossa passagem aqui, chegou no fim. Mas não é eterno, porque a gente vai voltar. Vai voltar. Passeia. Vamos ver se tá dando certo aqui, viu? Pronto. Tá. Vai voltar. Se Deus quiser, passeia. Passeia. Então, pessoal, eu quero assim, agradecer a você, Wanda. Nossa. Vou permitir que eu filme, às vezes, se foi possível. Muito, muito, muito. E agradecer de coração a você, Joselita. Não chore, que nós não gostamos. Eu não choro. Tia, eu sei que eu vou sentir muito sofrimento. Eu não choro. Eu chorei muito. Hoje eu não choro mais. Pronto. Já te vi chorando muito na live. E tocou no meu coração aquela música que você tocou. Que você não parava de chorar também. E eu chorando aqui no sofá, viu? Eu chorando aqui no sofá e você chorando lá. Ela falei para a Lida, Lida, que música que me dói lá dentro. Justo ela com o marido doente. Não é? Não te doeu por causa disso também? Você é uma irmã para a gente. Eu senti, eu senti tudo. Que a minha irmã estava lá com você, mas eu estava aqui no sofá ouvindo tudo e sentindo no coração o que você estava sentindo. Foi maravilhoso. Então. Que Deus proteja muito ele. Que eu amei ele. Eu gostei demais da pessoa dele. O seu, como ele chama? Silvano. Silvano. Muito, muito lindo. Então, eu não gosto de despedir. Eu não vinha hoje. Mas não vim. Mas assim, eu tenho um compromisso com elas, porque elas foram muito caroosas comigo. Graças a Deus. E eu quero agradecer de coração a Joselita, por ela ter me ajudado. E ela iria amanhã, hein? É. Hoje. Ah, hoje. Eu não queria me despedir. Que eu não gosto de despedida. Mas, muito obrigada por tudo. Isso, filha. Ai, como te amou. Não, eu também. Eu amo a bolha dela. Mas é muito especial para mim. Você me ajudou muito. E Deus te abençoe. Juntou. Juntou muito mesmo, Ana. Você, Ana, você tem uma voz linda. Você me deu uma voz linda. Uma voz que me dói lá dentro, Ana. Porque você tem um coração muito grande, viu, filho? Você me deu uma mão quando eu estava lá no coração. Dá um abração na sua filha, pra mim. Você me trouxe a Patrícia pra mim. Isso. A Patrícia, eu tenho muito que agradecer a ela. Eu não posso deixar ela. A Patrícia, ela é uma terapeuta lá da Irlanda. Isso. Que ela ofereceu ajuda, num momento bem difícil de Joselita. Sim, foi. Que ela tem... Ela chegou aqui num quadro, assim, de depressão, bem avançada. Bem avançada. E através da Patrícia, então foi possível trazer alívio. A Patrícia trouxe pra Joselita. E não é a Patrícia que ela está tão bonita. Eu tá, né? A Patrícia é muito especial. Eu devo muito a ela. Muito, muito, muito. Não tem... Muito obrigada, Patrícia. Não tem como pagar, Patrícia. É, ela tem um canal, né? Tudo que ela me fez. É, Patrícia. Que ela me faz. As palavras que ela me... As palavras que ela me conduz. Tudo. Ela me mostrou muita realidade. Eu agradeço muito a ela. Patrícia, eu te amo, te amo, te amo. Te amo também, filha. Te amo, te amo, te amo. Você abriu meu coração. Patrícia, com a verdade. Eu te assumi. Então, obrigada, meninas. E eu vou parar de chorar, porque eu vou visitar vocês. Não, nós vamos te ver. A gente vai vir te visitar. E Luciano te leva, viu? Porque é fácil pra ele. É a rua principal. Não, o Silvano vai levar. Silvano vai levar ela. Silvano é o nome. Silvano vai levar ela, se Deus quiser na nossa casinha. Se Deus quiser. É só bater o fio. Se eu estiver trabalhando, eu dirijo e vou. É muito. É nada. Duas horas. Bastante gente. Para mim, mas não é nada. Tertinho. É pertinho, pertinho. Mas graças a Deus. Então, quero agradecer a você inscrito no canal, que assiste os vídeos. Muito obrigada. Desculpem pelas áreas. Minha filha. Minha filha Thelma, amor, você... Nossa, ela fala mãe do céu pra você ver, filho. Vocês inscritos são muito especial pra mim, viu? E Joselita conseguiu, assim, a Wanda, porque é mais caseira, não é muito mais mais. Não, não. Mas a Joselita conseguiu um carinho de vários inscritos. Foi. E sempre pergunta por você, né? Uhum. E eu não tava boa aquele dia. Eu tava muito chovendo. Falei, Lita, vai você, eu fico, filho. Então, pessoal, um beijo. Fiquem todos com Deus. E agora eu vou abraçar mais as meninas. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Ai, meu Deus. Tô tão arregunhada e despedida. É não, é não. É não. Eu não ia vir. Dói, dói. Mas não é não. Dói, dói. Mas não é não. Não é não porque você tá no nosso coração. É isso. A Joselita foi assim. Além de ter me ajudado.